Você tem que diferenciar duas coisas. Se você está investindo porque está no hype, ou se você está investindo porque você gosta. Então, se você está investindo em uma empresa só porque ela está subindo, e eu sempre costumo falar assim, se eu te perguntar em 30 segundos por que você investe nessa empresa, se você não conseguir responder, é porque você não sabe por que você está investindo. Então, para o que você está fazendo. Pensa o que você está fazendo. Entende pelo menos o que você gosta da empresa. Ah, eu gosto só do cara que está por trás, só do CEO. Beleza, pelo menos é alguma razão. Se você não conseguir nem falar uma, é porque você está investindo no hype. E aí, o que eu falei também é o seguinte. Se você gosta de uma empresa, tem a convicção no business model, no modelo, no fundador, no CEO, nas vantagens competitivas dela. E você está investindo quando o mercado está subindo e gosta dela. Se o mercado está caindo e nada fundamental aconteceu com aquela empresa, talvez você possa pensar assim, para te tranquilizar. Se eu já estava comprando quando ela estava custando mais, por que agora, quando ela está custando menos, e eu continuo gostando dessa empresa e para mim nada mudou nela, por que eu não estou comprando? Exato. E aí, talvez, isso ajude as pessoas a ficarem um pouco mais tranquilas. E aí, é entenderem, pô, o que está fazendo pesar nessa empresa, como a grande parte das empresas de tecnologia, mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora, é mais macroeconômico do que fundamental. Então, às vezes, você pode ver nos releases, a empresa crescendo, usuário, pô, recorde de receita, e aí você vê as cotações caindo, caindo, caindo. E aí, se você quiser entender isso, às vezes você fala, pô, deixa eu ver o macro, né, como está. E aí você vai conseguir ter a ideia. Acho que isso ajuda. Exato. Tudo ajuda. Tudo ajuda quando você, investidor, entende que, se você tem bons fundamentos, independente de quais sejam eles, não são situações adversas que vão fazer com que você tome decisões emocionais. Exato. Um dos principais erros de todo investidor é quando ele toma decisões baseadas na emoção. Por que a emoção deixou tomar conta? Muito provavelmente porque a tese de investimentos que ele escolheu era fraca, ou porque a questão financeira pesou. Então, aquilo que a gente sempre comenta, poxa, destina uma parcela, entenda o seu perfil, veja se aquilo que você está alocando num investimento super agressivo, se tudo der errado, o quanto que ele vai te interferir na sua saúde mental, no seu bem-estar, de você colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Exato. Então, tudo que você puder afastar de influências, de ruídos, que vão afetar o seu emocional, são argumentos super importantes para você conseguir passar por esses momentos de turbulência. que vão afastar o seu emocional, que vão afastar o seu emocional. que vão afastar o seu emocional.